Minha área, vai, vai! Ah! Ah! Sepetinho novo da Irlanda! Ai, que lindo! Bem lindo, não está? Pronto, já chega! Vamos lá, não está obrigada! Ora bem, vamos então falar com uma cooperativa muito especial de solidariedade social. C.E.C.D. Ora, um grande aplauso para todos os que estão aqui. De Mira Cidra, tens aqui o responsável, o diretor Luís Santos. Obrigado, Luís. Olá, Luís. Boa tarde, obrigada. A professora doutora, Ana Cristina Fuente. Olá, Ana Cristina. E temos também a Cátia e a Raquel, que estão aqui connosco para nos ensinarem a fazer um bolo de chocolate. São duas utentes da C.E.C.D. Exatamente. E que vêm hoje aqui mostrar a todo Portugal como é que se faz um bolo de chocolate. Ora bem, mas o ideal é começarmos por falar com o diretor Luís Santos, para perceber que a cooperativa de solidariedade social é esta. Muito bem, é uma cooperativa fundada em 1976, quando o conhecido Movimento Cércio, celebramos, aliás, este ano... 25 anos? 35 anos. Ah, pois, o Kirillam faz 25. O Kirillam faz 25, exatamente. Então, isso é uma instituição associada a este movimento e a esta campanha. Não quero mais lembrar que é uma bela altura, por exemplo, a publicidade. A publicidade das coisas de instituição não tem publicidade. Um projeto de Jéssica é comprar o Kirillam com outro merchandising associado a esta campanha. Pronto. O C.E.C.D. dedica-se a pessoas com deficiência intelectual em serviços muito diversos, com santo das idades e a especificidade de... Há uma truflada lá fora. A Cátia e a Raquel frequentam o nosso centro de atividades operacionais e, entre muitas atividades e terapias que têm acesso, desenvolvem atividades que nós achamos socialmente úteis. Vai ser desse exemplo o bolo que elas vão fazer, que fazem semanalmente na nossa instituição, fazem também a nossa delícia, nós tentamos trabalhar para a qualidade de vida delas e elas tratam também da nossa qualidade de vida através do estômago. Ora bem. E a Jú? Temos que... Espera, não sei eu? Não, não, não. É a Júlia Pinheira, desde que chegou ela, então. A Júlia já está passada. Vem calma. Calma. Ora bem, então vamos lá saber... Vejo o chocolate. Vamos lá saber, então, como é que se faz um bolo de chocolate. Para aquelas pessoas que são mais distraídas, como é que se faz um bolo de chocolate? O que é que é preciso ter em casa? Ovos. Ovos. Chocolate. Farinha. Sim. Açúcar. E... 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 E framento. E framento. E framento. E também é a Raquel. Não, a Cátia. A Cátia é a Raquel. E o que outros bolos fazem para alguém do bolo de chocolate? Raquel? Fazemos outros bolos, tipo... E iogurte também. E laranja também. Muito bem. Mas hoje o que nós vamos aprender é fazer bolo de chocolate. Tudo a postos. Usem a ventalinha, já percebemos que estão brotos. A cozinha também está toda arrumadinha. Por isso vamos começar. Porque é para as pessoas lá em casa aprenderem como é que se faz um bolo de chocolate à vossa maneira. Muito bem. Começa-se por onde então, Cátia? Partir os ovos. Então vamos lá partí-los. A Ana Cristina, que é monitora, se quiser, pode... Como é trabalhar com estas pessoas tão especiais? É gratificante. É, não é? Muito gratificante. Ah! Esse... Esse aparelho... Esse aparador, pois... É que dá muito jeito. Pois é. Não conhecia. Eu sou isto aqui. Eu já tinha. Já? Já. Eu não tinha visto tal coisa. Já. Eu não tinha visto tal coisa. Pois é, ao invés de uma pessoa andar ali assim. Quantos ovos é que são precisos? Quatro. Quatro. Muito bem. E vocês, estes pulos, depois, são naturalmente postos à venda que é também um grande objetivo tudo isto. Para além do lado didático e pedagógico, há também aqui um lado comercial que é importantíssimo, não é? Claro. Com a certeza. Onde é que fica o bar e como é que tudo funciona também? Dentro da instituição. Dentro da instituição. E... Uma colher? Uma colher. É só pedir. Mas qual é que vocês dois são as chefes de cozinha? E qual é que vocês vendem cada fatia de bolo? A quanto? E que acima do micro agora. Agora não tem micro. Muito baratinha. 65 cêntimos. Só. É verdade. Faz a experiência de muita gente. Pois é, isso é que é importante. Muito bem. Agora temos os ovos e depois... Vamos ter aqui um pequeno acidente. Pois é. Pois é. É só. Do meio para a clara. Pois é. Pois está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Deixa eu fazer assim. Nós já aqui voltamos à cozinha, está bem? Porque entretanto já percebeu que é a toa de separar as gemas das claras. Porque entretanto vamos até Setúbal. Ah, vamos até Setúbal. Porque é uma baía muito especial. É verdade. Continua só com o trabalho, está bem? Exatamente. Não queres uma transestais. Tu vai parar aí na inauguração da Casa Bahia. Vamos até lá. A gente vai dar uma grande roda. não há nenhuma necessidade de estarem institucionalizadas. Estamos a falar de migração. A Alex está a receber desabilidade, porque elas são um bom exemplo disso, porque a Cátia e a Raquel passam uma parte da sua semana a desempenhar tarefas que não é esta, num infantário a Cátia e numa loja solidária dos leites e a Raquel. Aliás, qual delas é que trata muito bem da roupa? É a Raquel, exatamente. Muito bem. E qual é que é o seu trabalho? Não diz respeito à roupa, Raquel. As pessoas vão lá entregar a roupa. Sim. E depois a gente vê se tem bensas. Faz direitinho. Exatamente. Muito bem. E depois, aquelas que estão boas, a gente dá algumas, andamos às instituições. Muito bem. E gosta mais da parte das roupas ou da parte da culinária? Gosto mais da parte da culinária. Da parte da culinária, exatamente. Muito bem. Então, é a Raquel. É a Cátia. É a Cátia. Cátia, então como é que está o domingo? O que é que já disse? Está quase. Está quase? Acho que já pode ser do fórmula. Vamos provar. A fazer a cobertura. A cobertura para cobrirmos o bolo de chocolate. Muito bem. Porque aquilo que nós tivemos enquanto estávamos ali a conversar, separaram depois as gemas das claras, juntaram o açúcar, a farinha, o fermento e olha quem chegou. Olha quem chegou. Já se pode provar, não? Ainda falta para a cobertura. Ainda falta para a cobertura. Ainda falta para a cobertura. Ainda falta a cobertura e o garamirulado de chocolate. O que faz toda a diferença. E como é que é feita a cobertura? Chocolate, manteiga e natas. E depois fica assim, no mínimo, não é? E vai ao lume. Temos tempo a mexer para não agarrar. Muito bem. Aliás, a vossa equipa não tem largado aqui a bancada. Ah, já reparado. O Andrade, pelo menos, anda certíssimo pedido na massa. Quando é comida macrobiótica, nem veículo. Agora, quando é bolinhos. Fora bolinhos para eles. Muito bem. Bom, então vamos girar o bolo. É aquele grande momento ao qual vamos assistir. Ah, tão linda. Um, dois, três. Ora bem. Êêêêê! Que luxo. Nem tem este. Nem ficou com nada nada. Claro, claro, claro. Agora depois é para a cobertura e o garamirulado de chocolate. Mas calhar já aqui voltamos para ver essa parte toda. Já sabe que esta receita, à semelhança das outras, vai estar na nossa página do Facebook. No Portugal do Coração, não é verdade? Não é demais. Bom, entretanto, vamos voltar à música. Tivemos de vir aos tipos. Eu penso que esta beatificação deve significar um arregaçar as mangas e um ser capaz de remar contra a corrente. Porto. Muito obrigado. Aliás, viva o Porto. Viva o Porto. Ora bem, eu ouvi falar do Porto nestes dias que passei. E o bolo está pronto. Bem, está pronto e está muito bonito. Depois já, porque nós já passámos ali o dedinho, já aprovamos e tudo mais. Entretanto, eu falei há pouco sobre o evento e divulguei o que vai acontecer amanhã. E a verdade é que vocês vão estar presentes também, não é? É verdade. Amanhã na Feira Solidária, em Maçamá, como disse, o CSD vai estar presente com alguns produtos artesanais e mostras de serviços. Fomos convidados pela organização e, portanto, se quiserem oferecer, queremos gratos. Se quiserem ver também esta receita e saber mais sobre o CSD, que é uma organização muito grande, tem cerca de 200 colaboradores e até 1.500 pessoas. São 35 anos, não é? São 35 anos, é verdade. CSD Miracintra.org Além do vosso Facebook, onde poderão ver a receita, poderão ver também no nosso site. E não se esqueça que, a demorada 25 anos do nosso amiguinho Pirilante Mágico, ele está aí até 29 de Maio, vamos acompanhar. E amanhã também na Feira Solidária, teremos lá Pirilante Mágico. Com certeza, foram Pirilante Mágico tudo. Elas tiveram aqui a ensinar como é que serve um bolo e, portanto, eu também já aprendi qualquer coisa hoje. Não, ninguém não sabia como é que serve um bolo. Não, vim aprender aqui a RTP hoje. E como é que se come? E, portanto... Eu vou ensinar como é que se come, amor. Exatamente, eu vou ensinar como é que se come. Quem vai ensinar a primeira é a Tânia, porque eu vou ser Cavalheiro, portanto... Não, 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 não. E as primeiras senhoras. E as primeiras senhoras. Não, não, não. E as primeiras senhoras. Em seguida, com todo o gosto, para o João também. Com certeza. E quando fizerem comer alguma fatia lá ao CSD, ambos, está lá candidatos. Está lá a Katia. Está lá a Katia e a Raquel e os seus colegas, farão por todo o gosto. Katia e Raquel, vocês as duas merecem desde já uma grande salva de palmas. Eu não sei. Obrigado. 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 O vosso forma é fantástico. O vosso forma é fantástico. É fantástico. Exatamente. Ora, muito bem. Próximas atividades que queiram divulgar do Centro, estamos a chegar ao mesmo ao final do nosso programa. Nós estamos a comemorar os 35 anos, portanto, se forem ao nosso site, como a dizer um pouco, csdmiracinta.org, temos lá o plano das festas. Estamos numa altura especial do ano, na campanha do Pirulã, que acaba para a semana que vem. Colónias de Férias, numa altura em que eles também têm a oportunidade de viajar pelo país e ter um momento mais descontraído. Olha só. Querem dizer mais alguma coisa? É arre, encargo, querre, caramba. Mandar beijinhos de alguém. Querem mandar uma beijinha de alguém? Queria mandar um beijo de meu infantório e do povo onde eu trabalho. Muito obrigado. Ah, bom dia. Queria vai-te-á-los. Eu quero... Eu quero... Eu quero mandar um beijinho para a Fátima lá de Fontanelas. Muito bem, está entregue para a Fátima. Obrigada e obrigada por terem as ruas. Muito bem. Obrigada. Na segunda telegrama, eu não. Na segunda.